Instalamos nessa Toyota Yaris uma multimídia de 9 polegadas, multimídia com vários recursos, entre eles, entrada USB e Bluetooth. A multimídia também tem Apple CarPlay e Android Auto. No momento está aqui um celular Apple. Você pode usar o Waze do seu celular, usar o Spotify, entre outros recursos. A multimídia também tem espelhamento de celular. Você pode navegar nas suas redes sociais, pode entrar no YouTube também. Aqui estão no YouTube. Você também pode usar outros aplicativos que gosta de usar. A multimídia também tem entrada para a câmera de ré. Instalamos uma câmera da marca Orbe, de excelente qualidade. É isso aí, pessoal. Pensando em instalar uma multimídia no seu carro, venha para o Targa Som. Targa Som, a qualidade que se ouve.